Dá o cu que eu tô bolado, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, minha piroca de cavalo Gosta de fuder, gosta muito de cachorrada Aquece essa buceta, que lava a leitada Só que essa buceta vem jogando, ela não para Ela é demais, se liga na parada Aquece essa buceta, que lava a leitada Aquece essa buceta, que lava a leitada Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, minha piroca de cavalo Vai de quatro, vai de lado, passa uma cara de safada Puxo o seu cabelo, te dou, tapa na cara Pica de quatro, faz pose, cara de puta, que eu empurro Vou empurrar, empurro, empurro, empurro Pica de quatro, faz pose, cara de puta Mata tua mensagem, me dá linguadinha Hoje eu vou, hoje eu vou comer Treco, 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 treco O que é o que é o que é?